Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco, aqui compreendemos melhor os conceitos geográficos. Nessa videoaula vamos tratar da geopolítica. Antes de continuar, curta esse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. A geopolítica é um campo da geografia que procura estudar as estratégias desenvolvidas por um Estado, a fim de proteger ou dominar um território. Essas estratégias também podem ser notadas nas disputas por mercados e na defesa de seus interesses junto aos organismos multilaterais. A geopolítica também analisa o domínio e controle de pontos estratégicos do espaço, cuja soberania resultaria em vantagens ou poder de barganha com outros Estados. Também se analisa as relações de poder entre os Estados nacionais, no que diz respeito à definição das fronteiras, à disputa por recursos naturais e reservas energéticas e os impactos promovidos pelos deslocamentos populacionais. Para compreender melhor a geopolítica, é necessário conhecer alguns conceitos que aparecem nessa área do conhecimento. Começaremos por Estado, que é o conjunto de instituições responsáveis pela administração de um país, definindo a legislação e a execução de políticas públicas, exercendo soberania sobre seu território. A nação, conceito mais complexo, une um grupo social por laços diversos, como a identidade, a língua, a cultura, a religião e as características étnicas. Para que um povo se constitua como nação, ele não precisa necessariamente de um Estado ou território próprio. Diversos povos se enquadram nesse caso, como, por exemplo, os judeus até a década de 1940, os curdos na atualidade e as várias nações indígenas presentes no território brasileiro. Quando organizado por um Estado, esse povo forma o que chamamos de Estado-nação. O território é uma área delimitada, controlada por um Estado e com presença de uma população. Ele é limitado por fronteiras, fazendo parte dele diversos espaços, sendo o aéreo, o marítimo e o subsolo, determinados por protocolos internacionais. Já o governo é a instituição responsável pela administração do Estado, sendo variada em diferentes países, podendo se apresentar sob forma de república presidencialista, de monarquia ou república parlamentarista, ou até mesmo monarquia absolutista. Outro tema abarcado pelo estudo da geopolítica diz respeito aos conflitos internacionais. O quadro geopolítico atual é extremamente complexo, diante do avanço da integração mundial e atual política dos Estados, ligado aos interesses comerciais e financeiros, gerando disputas que consolidaram a importância da indústria bélica e dos investimentos militares no mundo inteiro. Tudo isso leva a uma grande instabilidade, gerando conflitos diversos entre o fim do século XX e início do século XXI, por razões variadas, como as questões de fronteira, as disputas por recursos naturais e o fundamentalismo político e religioso. Muito bem, aqui termina a nossa videoaula. Espero que ela te ajude em seus objetivos. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima!